Oi vocês, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Atos Criminais. Então se você é novo por aqui, já se inscreva, deixa um like. Isso é muito importante para a plataforma e para o nosso canal, pois assim a plataforma entende que esse conteúdo é importante e passa a oferecer para outras pessoas. Então vamos para o caso de hoje? O caso de hoje é sobre Lindsay Marie Nichols. Lindsay nasceu em 2 de abril de 1984 e ela era filha da mãe solteira Jolene Richard. A Jolene conta que ela sempre sonhou em ter uma filha, então quando a Lindsay nasceu ela ficou muito feliz naquele momento. Apesar dela ser mãe solteira, ela sabia que ela teria que criar a filha dela sozinha. Ela estava muito feliz, ela conta que a Lindsay era uma linda menininha de cabelos loiros e olhos azuis. Quando a Lindsay ainda era pequena, a sua mãe conheceu um homem chamado Aide Dussfreni e ela acabou se casando com o Aide e eles também tiveram uma filha, a Kyla. Então eles formaram uma família comum, normal, mas eles moravam numa região muito pequena, que foi onde a Lindsay nasceu, em Dele Mendes, que conta com apenas pouco mais de 2 mil habitantes, e é uma área cercada por riachos e regiões pantanosas. Então é um lugar que não tem muita coisa para fazer, principalmente para os jovens, porque as atividades diferenciadas que dá para fazer é o ar livre, passear de barco, passear de bike. A Lindsay desde pequena, ela tinha um grupo muito seleto de amigas, eram 4 meninas ao todo, então era a Lindsay, a Jessica Barril, a Jessica Ann e a Lauren. Elas estavam sempre juntas, elas estavam sempre organizando alguma coisa entre elas, alguma atividade. Então elas cresceram juntas, terminaram o ensino médio juntas. A Lindsay, quando ela saiu do ensino médio, ela entendeu que ela precisava trabalhar, ela queria ter sua independência, fazer suas próprias coisas. Aos 22 anos, ela acabou se tornando mãe solteira, assim como a sua mãe, e ela era mãe de um lindo menininho chamado Peter. Nessa mesma época, a amiga de Lindsay, a Jessica Barril, também se tornou mãe. Então as duas tinham grandes afinidades entre elas, uma vez que elas já eram amigas há muito tempo, mas nesse momento também elas estavam passando por um momento muito especial na vida de uma mulher, que é a maternidade, então elas trocavam figurinha entre elas com relação à educação dos filhos, o que fazer, e elas também aproveitavam o momento juntas entre elas para levar os filhos para passear. Então as crianças também acabaram se tornando amigas, assim como as mães eram amigas desde a infância. A Jessica, ela tinha uma menininha, então ela teve essa filha na mesma época da Lindsay, mas quando elas queriam fazer alguma coisa juntas, algo de adultas, elas reuniam todas as amigas, e elas iam até a cidade de Nova Orleans, que ficava a cerca de 45 minutos de carro da cidade natal. Elas gostavam de ir à cidade de Nova Orleans, porque era um local muito agitado, era uma cidade turística, ainda é uma cidade turística, e lá elas poderiam fazer coisas diferentes, como teatro, música, festivais, danças, festas e compras. Então Nova Orleans é conhecido como uma cidade que tem festivais de dança, de música, é sempre um local que tem atividades diferenciadas, e sempre que elas podiam, nos finais de semana elas faziam a noite das garotas, e iam até a cidade de Nova Orleans para se divertir. Elas gostavam de ir em especial em um bairro chamado Little Olds, no leste de Nova Orleans, que fica num dos lugares mais perigosos de Nova Orleans, fica mais a leste da região de Nova Orleans, e é um local muito complicado para se passear, principalmente se você não conhece bem o local, ou se você não tem amigos ali. É considerado um dos bairros mais perigosos da cidade, mas as meninas não tinham medo, na verdade elas sempre passeavam ali, elas gostavam de ir em bares na região. A Lindsay era muito simpática e carismática, ela tinha vários amigos, e ela falava o tempo todo que ela ia visitar o povo dela, que era o povo do leste da região de Nova Orleans. Então sempre que elas podiam, na noite das garotas, elas sempre iam para aquela região, em alguns bares específicos que elas já conheciam. Em 20 de junho não foi diferente, elas foram até essa região, isso porque a Lindsay, um pouco antes, em 2014, ela havia se mudado, na verdade ela estava procurando um emprego melhor, ela queria ganhar mais dinheiro. A região ali da cidade onde ela morava era uma região mais pacata, não tinha grandes oportunidades, e ela tinha sonhos que ela queria realizar, como comprar uma casa, dar um futuro melhor para o filho dela. Então em 2014 ela começou a procurar emprego, e ela acabou encontrando um na região do Texas, então ela teve que optar em se mudar da Louisiana para o estado do Texas, para trabalhar. A Lindsay, ela trabalhou como cronometrista nos canteiros de obras, em vários lugares do Texas, e era um trabalho muito difícil, ela tinha que se deslocar o dia todo, para vários locais do trabalho, e esse trabalho era muito exaustivo, e exigia muito da sua saúde, ela trabalhava cerca de 5 dias por semana, e às vezes durante 12 horas por dia. Mas ela levava aquilo muito a sério, ela estava interessada na questão financeira, ela queria muito dinheiro que vinha daquele trabalho, porque era bem remunerado, mas assim que ela podia, sempre nos finais de semana, ela voltava para a sua cidade natal, para se reunir com as suas amigas, para fazer a noite das garotas. As suas amigas eram consideradas por ela, como irmãs muito próximas, e ela mal podia esperar os finais de semana, para encontrá-las, para se divertir, e também visitar os seus familiares. Em 2015, a Lindsay, ela estava um pouco exausta da rotina do trabalho, iria fazer um ano que ela estava trabalhando naquela função, ela já havia adquirido todo o dinheiro necessário que ela precisava para comprar uma casa, inclusive em maio, ela fez uma publicação numa rede social, e ela falava o quanto ela estava se sentindo realizada, pois ela havia conseguido comprar uma casa, e ela estava feliz porque ela poderia retornar à sua cidade natal, à região do estado da Louisiana. Então, todos comentaram, os amigos próximos comentaram que estavam felizes por essa realização dela, e principalmente eles estavam felizes porque ela estava voltando à região, então ela ficaria próxima de todos, tanto dos seus amigos, quanto dos seus familiares, ela queria que seu filho fosse criado próximo da família dela, ela achava importante essa dinâmica de interação entre a família, então ela estava se sentindo realizada naquele momento. Ela já havia retornado para a região de Louisiana, ela estava organizando as suas coisas, as suas mudanças, mas ela estava muito feliz com toda a mudança, com todas as coisas que ela teve que organizar, organizar, ela ainda não havia tido tempo de curtir as suas amigas, então ela mandou uma mensagem para elas, falando que ela gostaria de ir para a região de Nova Orleans, para elas se divertirem, beberem um pouco, fazer um pouco coisas de adultos, só que nesse dia em especial, a Jéssica Barril, ela não podia, a Laura em específico, ela já tinha filhos também, naquele dia ela não conseguiu uma babá para ficar com as crianças, então as duas não poderiam ir. Já a Jéssica En, ela não tinha nada específico programado para aquele sábado, do dia 20 de junho de 2015, entretanto ela conta que naquele dia ela não estava muito animada, ela não queria sair de casa, ela havia tido uma semana difícil no trabalho, foi uma semana muito exaustiva, e ela estava querendo ficar um pouco em casa, descansar, ela queria ficar um pouco no momento dela, mas ela sabia que a Lince havia retornado para a região, e ela estava muito animada em sair, fazer alguma coisa, ela sabia que as outras amigas não poderiam sair, porque elas já tinham os compromissos dela, então ela pensou, então tudo bem, vamos sair, vamos juntas, e as duas combinaram então, e as duas foram juntas para a região de Nova Orleans, na noite do sábado, do dia 20 de junho, quando as meninas foram para a região, o primeiro local onde elas foram, foi um bar chamado Games, esse é um bar muito conhecido, ele é um bar de esportes, então tem sinuca, mesa de jogos, além disso havia comida, bebida, e era um bar muito animado, sempre movimentado, as meninas conheciam todo mundo naquela área, quando elas chegaram, elas começaram a cumprimentar as pessoas, começaram a pegar suas bebidas, elas estavam se divertindo, mas esse bar Games, ele não ficava aberto até mais tarde, então elas pensaram que, elas deveriam ir para outro local, até porque estava chegando meia noite, e elas estavam vendo que o movimento, estava caindo um pouco, e elas queriam uma noite mais animada, a Jessica, ela queria ir para casa mais cedo, mas ela estava acompanhando a Lindice, a Lindice disse então, para elas irem até a um outro bar, chamado Space Bar and Grill, que isso foi por volta da uma hora da manhã, então elas foram até lá, assim que elas chegaram, elas encontraram uma outra amiga delas, que elas conheciam, que era a Melanie, a Jessica ficou feliz em encontrar a Melanie, porque elas eram amigas, mas também porque a Melanie poderia continuar a noite com a Lindice, uma vez que a Jessica estava querendo ir embora, inclusive ela falou sobre isso com a Lindice, que ela não estava se sentindo confortável, que ela queria ir embora, ela já nem queria ter saído de casa naquela noite, a Lindice disse que tudo bem, para ela ficar mais um pouco, então logo depois ela retornaria para casa. Assim que elas estavam nesse bar na Space, a Lindice mandou uma mensagem para um amigo dela, o Ben, e ele foi ao encontro das meninas nesse bar, todos conheciam o Ben há algum tempo, ele era amigo da Lindice, eles conheciam ele dos bares, dos locais, então não era uma pessoa desconhecida, a Jessica quando viu que ele chegou, ela ficou tranquila, porque a Lindice ficaria na companhia da Melanie, e do Ben. O Ben era um rapaz muito alto, muito grande, muito bonito, e eles ficaram ali se divertindo, bebendo, sorrindo, só que esse bar também já estava fechando, já era pouco mais da uma hora da manhã, então todos decidiram que eles deveriam ir a um outro local. Antes deles saírem, a Lindice disse ao Ben que ela iria pagar uma bebida para ele, pois no outro dia, no domingo, já era domingo aliás, era dia dos pais, e ela queria presenteá-lo com alguma coisa, então ela pagaria uma bebida para ele, e assim que ele terminasse a bebida, ela levaria ele em um lugar mais animado. Então assim que ele terminou a sua bebida, a Lindice disse que todos deveriam ir para o carro, e que eles iriam para um clube na região, chamado Paixões. Esse clube é muito conhecido, e se você entra no Google, faz pesquisas com relação a esse clube, hoje ele está fechado, ele não está mais em funcionamento, mas na época em que ele funcionava, as pessoas falavam que não era um lugar muito seguro, até porque haviam várias notícias, pessoas falando que haviam batedores de carteira, inclusive pessoas que trabalhavam no local, falavam que elas eram exploradas, pelas pessoas que contratavam seus serviços, principalmente as dançarinas e dançarinos que trabalhavam ali. E não é o tipo de lugar luxuoso, requintado, é um local menos, vamos dizer assim, menos luxuoso, mas era um lugar divertido, a Lindice já conheceu o local, ela já havia estado ali outras vezes, inclusive com as meninas, em noite das meninas, porque haviam baçarinos, loucobóis, então elas gostavam de ir lá para se divertir, elas achavam isso divertido, então eles se encaminharam todos para o Clube Paixões. Assim que eles chegaram lá, a Lindice conhecia várias pessoas que estavam ali, não só as pessoas que trabalhavam, que estavam nos bares ou dançando, mas também pessoas que estavam ali curtindo a noite, então ela estava cumprimentando pessoas, falando com as pessoas, até que ela viu um rapaz, e ela foi encontrando esse rapaz, ele abriu um sorriso enorme para ela, e ficou todo sorridente quando ela viu, ela o abraçou, ele chegou a levantar do chão, foi um abraço muito forte, parecia que eles estavam muito felizes em se rever, inclusive ele falou para ela, Oi Sumida, onde você estava? Aí eles começaram a conversar, a Melanie e o Ben também estavam ali, interagindo, conversando com as pessoas, até que chegou o momento que a Melanie, ela encontrou um outro grupo de amigos, e ela foi ficar com esse grupo de amigos, e a Lindice e o Ben decidiram que seria melhor eles irem embora, já estavam ficando um pouco tarde, isso já era quase 4 horas da manhã, e eles decidiram que era melhor eles encerrarem a noite ali. Então, essa foi a última vez que a Melanie viu a Lindice, ela saindo com o Ben para ir para casa, segundo a Lindice estava dizendo, No dia 21, já era domingo, por volta das 11 horas da manhã, a mãe da Lindice, a Jolene, ela resolveu mandar uma mensagem para a filha, ela queria lembrá-la de não esquecer de mandar parabéns, pelo dia dos pais, para o padrasto, ela sempre mandava essa mensagem, porque a Lindice era um pouco esquecida, só que ela mandou essa mensagem, e a Lindice não respondeu. A Jolene não achou aquilo estranho, até porque ela sabia que a Lindice tinha saído na noite anterior, para a noite das meninas, e ela sabia que quando elas saíam juntas, elas ficavam a noite toda fora de casa, então ela ainda não deveria ter acordado, na verdade ela deveria estar dormindo, e ela dormiria o dia todo. Só que quase que no mesmo momento em que ela mandou essas mensagens, ela viu que havia duas chamadas perdidas no seu telefone, e quando ela olhou, era de um homem para quem ela havia vendido uma casa, algum tempo atrás. Ela achou muito estranha aquela ligação, ele nunca ligava para ela, então ela resolveu retornar aquela ligação, e quando ela falou com ele, ele disse que ele estava entrando em contato, pois o departamento de polícia de Nova Orleans havia ido até a casa, e eles estavam procurando pelos pais da Lindice e Marie. Então ela ficou desesperada, ela ficou pensando se poderia ter acontecido alguma coisa com a filha dela, de repente algum acidente, ela desligou o telefone, e imediatamente ligou para o departamento de polícia. O que a Jolene mal podia imaginar, é que por volta das seis horas da manhã, o departamento de polícia recebeu uma ligação de um agente de segurança local, em que ele disse que ele havia visto um carro abandonado, próximo à estrada do antigo Parque Six Flay. Só que a polícia não achou aquela ligação estranha, porque poderia ser apenas um carro abandonado, a pessoa não falou nada com relação àquilo, mas por volta das oito horas da manhã, uma outra pessoa, em uma ligação anônima, disse que ela viu o carro abandonado, e que esse carro, ele estava em chamas, e que não dava para ver muita coisa, porque ele estava pegando. Foi descrito como um veículo preto, com vidros escuros, e quem ligou, não conseguiu ver se havia alguém dentro do carro, ou até mesmo que causou um incêndio. O corpo de bombeiros foi alertado, e imediatamente eles foram até o local, para apagar o fogo. Assim que eles chegaram, eles perceberam que o carro, não estava totalmente envolto em chamas, havia uma grande quantidade de fumaça saindo, mas não era um incêndio violento. Eles abriram as portas do carro, e esperou que a fumaça pudesse sair. Então, eles olharam, eles viram que não havia queimado muita coisa, até que eles resolveram abrir o porta-malas do carro. Quando eles abriram o porta-malas, eles verificaram que havia um corpo dentro do porta-malas, e era de uma mulher, esse corpo estava, algumas partes estavam carbonizadas, e era de uma mulher magra e loira. Então, imediatamente os bombeiros, eles acionaram o departamento de homicídios da polícia, e o detetive Barr assumiu a partir de então. Quando o detetive chegou no local, ele quis ver o que estava acontecendo, ele deu uma olhada, ele olhou dentro do carro, ele viu que tinha vários itens jogados, ele não achou aquilo estranho, até porque é comum as pessoas guardarem, coisas dentro do carro, então, haviam roupas, sapatos, uma infinidade de objetos. A única coisa que ele pôde perceber é que seria difícil distinguir o que seria uma evidência, o que não seria. Quando ele foi para a parte traseira do carro, ele observou aquela mulher ali. Ele disse, depois de uma entrevista, que aquilo foi a pior imagem, foi a pior cena de crime que ele observou. Ela estava deitada ali, em posição fetal. Não podia se dizer de certo qual foi a causa da morte, mas eles sabiam que aquilo se tratava de um crime e que alguém tinha feito tudo aquilo. Ele observou que perto do carro havia alguns frascos de fluido disqueiro. Esses fluidos disqueiro, eles não eram de frascos muito grandes, na verdade, eram de frascos pequenos. Então, ele pensou que talvez aquilo não foi um crime planejado, mas um crime de oportunidade. E ele percebeu também que a pessoa que fez aquilo não tinha muita experiência em deixar um carro queimado, porque o que eles observaram é que houve uma tentativa de eliminar provas e evidências ali no local, mas aconteceu que aquele carro acabou não pegando fogo e pouca coisa foi queimada. E ele começou a observar alguns objetos. Eles notaram que havia uma carteira de motorista dentro do carro. Então, quando eles olharam, eles viram que o nome que estava ali era de Lindsay Marie Nichols. Então, eles conseguiram identificar preliminarmente aquele corpo. E eles também viram que tinha um crachá dentro do carro, que era um crachá de trabalho da Lindsay. E esse crachá tinha uma foto dela com o filho dela e tinha uma descrição que era como eu sempre vou voltar para um lugar seguro. Aquilo partiu o coração das pessoas que estavam ali. Eles perceberam que aquela mulher, ela tinha um filho, ela tinha uma família, ela tinha uma história. E ela estava sendo esperada em casa por aqueles que a amavam. E, na verdade, ela nunca mais voltaria, pois ela havia encontrado, de repente, alguém que fez muito mal a ela. Foi nesse momento também que eles pegaram a placa do veículo. Eles quiseram checar o nome de quem aquele veículo estava registrado. e eles novamente caíram no nome da Lindsay Marie. Foi quando, então, eles começaram a checar e chegaram ao antigo endereço da família, que é onde o homem os recebeu e disse que, na verdade, ele era o novo morador dali. E que, na verdade, ele conhecia a mãe dela e que ele poderia ligar e falar que eles estavam procurando pela mãe da Lindsay. E foi assim que a mãe da Lindsay ficou sabendo tudo o que aconteceu com ela naquele dia. Quando ela ligou para o departamento de polícia, ela entendeu tudo aquilo que estava acontecendo, ela recebeu aquela notícia, ela ficou chocada, ela mal podia acreditar no que estava acontecendo. Eles ainda não tinham informações, eles não divulgaram exatamente o que havia acontecido, quais foram as circunstâncias que a Lindsay foi encontrada. Até porque os médicos, os peritos, estavam trabalhando no local. eles estavam fotografando, vendo as circunstâncias. Então, eles disseram à mãe que ela foi encontrada dentro do carro queimado, isso que eles divulgaram para a imprensa também, que o carro estava queimado e que ela foi encontrada parcialmente carbonizada dentro do porta-malas do veículo. Mas a Jolene, ela teria uma difícil tarefa pela frente, que era contar para o seu neto o que havia acontecido com a mãe dele. O difícil da vida dela não é algo que você está preparado na vida de dar para um filho a notícia de que a mãe dele nunca mais voltaria para casa. Ela conta, inclusive, que no momento em que ela foi dar a notícia ao neto, ela disse a ele que, infelizmente, a mamãe nunca mais voltaria porque ela havia partido daquele mundo. Ela conta que o neto não entendeu muito bem o que ela estava dizendo, ele se revoltou naquele mesmo instante, ele disse para ela o que você está dizendo, que brincadeira sem graça. Ele, na cabeça dele, de criança, ele estava negando toda aquela situação, então, ele pensou que pudesse ser uma brincadeira da avó, não é algo que se deve brincar, mas ele achou que ela estava brincando com ele, ele não queria aceitar aquilo. e foi um momento muito difícil para a família porque foi um choque para ele, ele jamais poderia imaginar que ele iria perder a mãe dele naquelas circunstâncias. É claro que a família inicialmente não contou como a Nintz, ela foi encontrada, só por si só, a questão da morte é um choque muito grande. Então, enquanto a família estava tentando digerir toda aquela situação, todos os peritos, os investigadores, eles estavam fazendo o seu trabalho, inclusive o detetive bar, ele foi até algumas lojas de conveniência no local, ele queria ver se encontravam algumas câmeras de segurança, alguém comprando aquele fluido de isqueiro, ele imaginava que alguém havia comprado aquilo naquela noite, inclusive a pessoa que fez aquilo era fumante, só que eles foram a algumas lojas de conveniência locais, inclusive aquelas que ficavam abertas 24 horas por dia, e eles não conseguiram encontrar nada significativo. foi então que os detetives resolveram voltar para a delegacia e verificar outras coisas, como as redes sociais da Lindsay, uma vez que ela poderia ter publicado alguma foto ou alguma informação com relação àquela noite, os locais onde ela esteve, foi quando então eles começaram a verificar as publicações dela, eles viram que ela era uma moça muito bonita, que inclusive ela chegou a trabalhar como modelo, nas redes sociais dela haviam várias fotos dela com vestidos, roupas diferentes, lingeries, ela fazia aquele trabalho, era uma forma também dela conseguir dinheiro modelando, eles viram que ela era muito popular, as fotos dela sempre tinham muitas curtidas e comentários, inclusive eles viram algumas postagens dela falando que estava retornando para casa, que ela estava feliz, eles viram que ela havia se mudado há pouco tempo do Texas para a região de Louisiana, mas ela era ali do local, eles viram inclusive uma postagem que ela falava que ela estava feliz em voltar para casa e estava feliz em saber que certas pessoas nunca mais poderiam saber onde ela morava, então de repente passou pela cabeça deles que ela pudesse estar sendo perseguida, mas quem poderia estar perseguindo, eles queriam mais informações, queriam saber de amigos se ela havia comentado em algum momento se ela estava fugindo de alguém, então eles também quiseram saber quais foram as últimas pessoas com quem ela esteve naquela última noite, foi então que eles chegaram até a amiga a Jessica a Jessica soube de tudo que aconteceu pelo noticiário, na verdade na tarde do domingo do dia 21 ela estava em casa e uma amiga em comum que conhecia todas elas ligou para ela e falou que um carro muito parecido com o da Lince havia sido encontrado naquela manhã e que esse carro estava todo queimado e que estava tendo noticiário na TV e que era para ela dar uma olhada quando ela viu ela mal pôde acreditar naquilo ela ficou chocada ela quase que imediatamente ela quase teve certeza que se tratava do carro da Lince quando ela soube que uma mulher foi encontrada dentro do porta-malas sem vida ela ficou desesperada porque ela ficou pensando né se ela tivesse continuado à noite com a Lince será que aquilo teria acontecido será que ela teria alguma culpa naquilo ela ficou se culpando o tempo inteiro é difícil saber o que passou na cabeça dela mas ela ficou carregando aquilo aquela dor e não demorou muito tempo para que os detetives chegassem até ela eles queriam saber quais foram as dinâmicas que elas fizeram naquela noite os locais onde elas passaram as pessoas que elas encontraram então a Jéssica foi até o departamento de polícia ela levou seu celular inclusive ela mostrou fotos daquela noite ela contou toda a dinâmica delas o primeiro local onde elas foram as pessoas com quem elas conversaram inclusive ela falou que quando elas estiveram no space ela não estava se sentindo bem ela não estava se sentindo à vontade ela estava se sentindo muito cansada ela queria voltar para casa inclusive ela falou para a Lince que ela estava querendo voltar para casa que ela não estava se sentindo à vontade e aí ela falou que inclusive elas encontraram com a Maylene depois com o Ben e que ela pensou que ela estaria segura na companhia deles e que ela deixou a Lince na companhia dos dois a Maylene quando ela foi dar o seu depoimento ela falou as mesmas coisas ela falou que encontrou as meninas no bar no space que elas começaram a ficar juntas que logo depois a Jéssica foi embora que elas continuaram a noite que logo em seguida chegou o Ben que elas conheciam ele em um determinado período que ele era mais amigo da Lince ele tinha mais afinidade com a Lince e que depois eles se dirigiram então até o clube Paixões e que lá cada um de certa forma foi para um lado ela acabou encontrando outros amigos a Lince também parecia ter ficado muita vontade na companhia de algumas pessoas que estavam ali inclusive ela falou desse cara que ela encontrou que ela abraçou eles pareciam estar flertando parecia ter alguma coisa entre eles o Ben também estava no local estava conversando com algumas outras pessoas e tudo que ela se lembrava era que a Lince saiu do local junto com o Ben então eles queriam saber quem era esse Ben eles queriam saber quem era esse cara que foi a última pessoa que as meninas viram com a Lince então quando eles puderam eles olharam nos registros eles conseguiram o endereço dele inclusive conseguiram o telefone e eles foram até o local onde ele morava eles foram atendidos pelo próprio Ben quando eles falaram com ele ele disse que sim que ele recebeu uma mensagem da Lince naquela noite o chamando para ir até o Space ele foi até o local com a sua caminhonete chegou lá eles se encontrar não estavam animados ele contou sobre o fato dela ter dado a ele um presente que foi uma bebida de feliz dia dos pais ele disse que ficou chocado com aquela informação porque ele não imaginava ninguém que pudesse fazer mal a Lince pelo que ele sabia todos gostavam muito dela ela era muito simpática amigável extrovertida era o tipo de pessoa que deixava qualquer ambiente animado e fazia com que as pessoas sentissem muita vontade na presença dela o Ben conta então que por volta quase quatro horas da manhã ele e a Lince saíram do clube paixões a noite foi normal não teve nada que estranhasse ou né ele pudesse falar que aquilo foi estranho então eles saíram do local ele disse que a Lince o levou até a sua caminhonete mas antes disso eles passaram no posto de gasolina onde eles sacaram dinheiro e a Lince disse a ele que na verdade ela não iria para casa ela iria se encontrar com o seu povo do leste ele não sabe a quem ela estava se referindo ele entrou na sua caminhonete ele saiu ele viu quando a Lince pegou o seu carro e foi em direção a região onde ela tinha dito que iria então ele disse que depois disso ele não viu mais a Lince ele não falou mais com ela mas os detetives queriam saber checar essa história dele então eles foram até o local onde ele disse que foi sacar o dinheiro até esse posto de gasolina eles conseguiram imagens do circuito de seguranças eles observaram que sim ele e a Lince estiveram no local não parecia ter nada de errado como ele parecia estar ameaçando ela com questão de dinheiro de pegar o dinheiro dela então eles não notaram nada de diferente então eles deixaram resolveram deixar aquilo em suspenso o bem não parecia ser alguém que poderia fazer aquilo com ela mas eles ainda iriam continuar investigando até porque haviam evidências dentro do carro que foram encontradas dentro do carro inclusive impressões digitais eles iriam checar tudo isso também quando a Melanie ela foi questionada com relação ao fato da Lince ter algum namorado que de repente pudesse ter alguma coisa contra ela ou estar ameaçando ela disse que não que ninguém faria aquilo nenhuma das pessoas que ela conhecia com quem a Lince tivesse um relacionamento poderia fazer aquilo com ela voltando a questão do carro o detetive Barr ele lembra de ter visto um objeto na verdade um saco plástico com algumas roupas e ele sabia que a perícia estava olhando daquele material ele se lembra de achar isso estranho dentro do carro porque era um saco plástico tinha roupas de homem e eram roupas como roupas de jogar basquete então ele quis olhar exatamente aquelas fotos daquelas roupas e ele viu que se tratava de um short vermelho uma regata branca e ele ficou com aquilo na cabeça ele ficou pensando de quem seria aqueles objetos ele inclusive chegou a perguntar ao Ben se aqueles objetos eram dele ele disse que não que ele não tinha nenhum objeto nenhuma peça de roupa dentro do carro dali se ele tinha seu próprio carro nunca trocou de roupa dentro do carro dela e não se lembra nenhum momento que ela pudesse ter alguma peça de roupa dele isso seria algo muito íntimo e eles nunca tiveram nada muito íntimo então aquelas peças de roupas não eram dele é claro que os peritos estavam observando esses objetos eles estavam tentando tirar algum perfil de DNA daquele material até porque eles queriam verificar com o perfil que foi encontrado na arma porque a Lince ela tinha vários ferimentos a bala inclusive essa arma era da própria Lince a sua amiga Jéssica chegou a falar durante o interrogatório que ela tinha essa arma com ela sempre e isso fazia ela se sentir muito segura que inclusive em situações extremas em que ela sentia que algo poderia acontecer ela inclusive ficava com a mão abaixada perto do local do carro onde ela sempre guardava essa arma então o que se sabe era que essa arma dela a própria arma dela foi usada contra ela mas o que o médico legista disse aos policiais é que na verdade ela não morreu em decorrência dos ferimentos da bala na verdade ela teve uma construção na região do pescoço então de certa forma ela morreu asfixiada e depois eles conseguiram verificar que esses que esses ferimentos da bala já foram feitos depois que ela já estava sem vida e que possivelmente ela foi atacada enquanto ela estava no banco do passageiro do próprio carro dela e que possivelmente depois ela foi levada para o porta-malas aonde os tiros eles foram feitos os detetives eles também verificaram as imagens de vigilância do clube paixões essas imagens chegaram um pouco depois das imagens que eles conseguiram do banco onde eles tiraram o dinheiro do posto onde eles tiraram o dinheiro e eles conseguem ver fotos imagens da Melanie do Ben e da Lindsay juntos eles estavam entrando no clube o Ben ele não estava com as roupas que foram encontradas no carro da Lindsay na verdade eles estavam com uma camisa azul e a Lindsay ela estava com o vestido preto a Melanie também aparece nas imagens todos estavam juntos pareciam estar bem se divertindo no dia 22 de junho a família e amigos eles fizeram uma vigília inclusive o detetive responsável pelo caso ele foi até o local a Lindsay não era mais um número para ele na verdade ele havia ficado muito chocado com todo aquele caso inclusive a forma como ela foi encontrada ele quis de certa forma dar um apoio a família aos amigos e ele também queria verificar se havia alguma situação diferente naquela vigília alguém com alguma algum comportamento estranho algo soltar seus olhos então ele foi até o local ele quis ver acompanhar tudo que estava ali o que ele pôde notar quanto a família os amigos as amigas que ela considerava como irmã como elas estavam tristes e chocadas com tudo aquilo a Jessica Barrios que não pôde estar naquela noite junto com as meninas ela conta que foi muito dolorido todo aquele momento porque ela sabia que a amiga nunca mais voltaria para casa que nunca mais estaria na presença do seu filho elas que sempre estavam juntas com os filhos passeando levando os filhos para se divertir ela sabia que aqueles momentos eram únicos e que nunca mais eles iriam se repetir então os detetives eles continuaram fazendo o trabalho mas toda essa questão pericial a questão do perfilamento genético ele é muito difícil de ser feito na verdade ele demora um tempo não é que ele seja difícil mas é um trabalho que leva bastante tempo para ser feito para ficar pronto enquanto os detetives eles não tinham essas provas eles continuaram fazendo o trabalho deles continuaram conversando com pessoas inclusive com pessoas que estiveram aquela noite no clube ninguém notou nada de diferente tudo parecia normal nada muito fora do que normalmente acontecia o Ben ele foi eliminado praticamente eliminado pelos detetives de ter cometido aquele crime na verdade ele parecia tão chocado e triste quanto os outros amigos da Linde disse ele era uma pessoa que também queria saber o que aconteceu ele queria entender como tudo aquilo ocorreu então ele foi eliminado até porque exames de DNA também foram feitos e não tinha impressões digitais dele no carro então ele foi eliminado até porque também ele deu um ánib para o momento depois em que ele saiu ele foi encontrar uma outra pessoa então eles sabiam que a Linde também ela deveria ter perdido a sua vida por volta das 5 horas da manhã então ele acabou sendo eliminado como suspeito do caso os detetives não encontrando nenhuma digital que batia com as pessoas que estiveram com a Linde naquele dia eles quiseram ver também os registros telefônicos dela eles viram que ela inclusive chegou a ligar para a Menon em algum momento pouco antes das 4 horas da manhã falando que ela estava bem a Melina inclusive havia mostrado que ela havia mandado uma mensagem de texto falando sobre isso que ela estava voltando para casa que ela estava bem e que ela só iria passar em um local para encontrar os amigos do leste mas ela não sabia quem eram esses amigos até porque a Linde não havia os citados na mensagem de texto eles quiseram ver se ela havia ligado para alguém e eles notaram que ela fez sim algumas ligações por volta das 4 horas da manhã eles notaram que ela fez uma ligação para um homem chamado eles queriam saber quem era esse homem o que ele havia conversado com a Linde até porque ele poderia fornecer informações importantes para o caso uma coisa uma coisa que os detetivos ficaram chocados é que quando eles viram os registros telefônicos eles viram que ela havia ligado para o 911 e que ela havia pedido socorro eles notaram que por volta das 4 e 45 da manhã a Linde fez uma ligação para o 911 e ela diz ao atendente que ela estava se escondendo de dois homens em seu carro e que ela teve que fugir e se esconder deles pois eles estavam tentando fazê-la realizar um ato íntimo na qual ela não se sentia confortável e ela não queria fazer aquilo com aqueles homens e depois de se recusar ela correu e se escondeu dentro do carro ela dizia na ligação que ela teria que atirar neles pois eles estavam atacando o atendente que estava na ligação ele não disse nada mas ele ficou ouvindo aquela ligação e em algum momento a Linde ela ficava dizendo se apresse socorro eles estão me atacando se apresse se apresse e essa ligação ela durou cerca de oito minutos e o que se sabe é que esse atendente ele não repassou essa ligação e ninguém foi enviado ao local os detetives eles ficaram chocados quando eles ouviram aquela ligação além de ser em algum momento ela pediu socorro ela estava em apuros e infelizmente ninguém pôde ajudá-la ninguém foi enviado para ajudá-la e a gente sabe quais são as decorrências disso é claro que esses atendentes eles estão treinados para essas ligações mas por algum motivo especial o atendente daquele dia ele categorizou aquela ligação de baixo nível o que seria como de pouca importância e ele não repassou aquilo para as autoridades que deveriam enviar uma viatura ou alguém para verificar o que estava acontecendo então de certa forma os detetives sabem como a Lince ela foi parar dentro do próprio carro dela ela foi atacada por dois homens ela dizia isso na própria ligação que ela fez para o 9-1 e eles queriam saber então quem eram esses dois homens eles conseguiram chegar até informações de quem seria esse Tensum e quando eles conseguiram o telefone dele eles ligaram para ele e ele atendeu o telefone e eles disseram que eles eram do departamento da polícia e que eles estavam fazendo checagens de rotina até porque eles sabiam que ele era um amigo da Lince e como amigo eles imaginavam que ele poderia dar informações sobre o que aconteceu com ela naquela noite eles atendeu bem e disse que sim que eles eram amigos na verdade eles se conheciam do clube Paixões que ele sempre lembra da Lince no local junto com as amigas naquela noite ele lembra de ter visto a Lince eles se cumprimentaram conversaram os detetives pediram para que ele fosse até a delegacia prestar um depoimento isso seria importante para o caso ele não pareceu assustado está com medo na verdade ele pareceu muito solisto ele disse que iria sim e ele acabou indo até a delegacia para prestar o depoimento dele quando ele chegou lá ele estava muito calmo o detetive começou a falar com ele o detetive já tinha algumas outras informações na manga ele viu por registros telefônicos que o telefone do tel esteve no mesmo local que o da Lince além do local onde o carro foi abandonado então ele era um suspeito em potencial além disso esses registros também mostravam o momento em que eles estevem no mesmo local próximo ao estacionamento de onde veio aquele telefonema da Lince na noite já na madrugada do dia 21 para a polícia então eles tinham esse homem como alguém de grande relevância eles achavam que ele tinha muita coisa a dizer mas ele estava ali tranquilo ele disse que se encontrou com ela que eles se despediram ali na boate que ele viu quando ela saiu da boate mas que depois ele não teve mais nenhum contato com ela o que era mentira porque eles sabiam que ele esteve com ela nos locais em que eu citei além disso eles perguntaram para ele se ele sempre estava com o telefone dele se naquela noite em especial ele deixou em algum lugar ou esqueceu em algum lugar ele disse que não que ele sempre estava com o celular dele aonde quer que ele iria ele sempre levava o celular dele e que ninguém esteve com o celular dele e que ele estava com o celular dele naquela noite ele não sabia mas na verdade ele estava dando grandes informações aos detetives que perceberam que sim ele poderia estar envolvido com a Kim é claro que os detetives continuaram investigando e a primeira coisa que eles fizeram foram ir também até as redes sociais do Theo eles queriam ver se eles encontraram alguma coisa eles coletaram uma amostra de DNA do Theo ele inclusive não se negou a isso ele fez de bom grado inclusive quando ele estava ali um pouco antes de sair ele perguntou ao detetive se ele poderia tirar uma selfie ali na sala de investigação isso pareceu muito abuso da parte dele porque ele estava sendo interrogado eles estavam falando de um assassinato de um crime muito horrível e ele parecia não estar se importando com nada da Kim quando eles foram às redes sociais dele eles viram que ele era uma pessoa bastante conhecida na região ele tinha bastantes fotos inclusive fotos dele fantasiado porque ele era um da saíno da noite na boate de paixões então eles viram aquelas fotos inclusive quando eles estavam vendo essas fotos uma foto chamou a atenção em que eles estavam com amigos e nessa foto ele estava vestindo uma regata branca e um short exatamente igual aquele que foi encontrado dentro do saco plástico no carro da Lince os detetives imediatamente tiveram um estalo e eles disseram esse é o nosso cara então eles precisavam ainda dos testes da perícia para poder checar todas as evidências que foram encontradas e comparar com o do terror sensual e quando esses resultados chegaram eles tiveram então a certeza de que ele era a pessoa que tinha feito aquilo o que faltava era saber quem era a segunda pessoa que tinha feito aquilo mas a partir do momento em que eles puderam ir até ele prender eles poderiam então interrogá-lo e saber quem era a pessoa que havia o ajudado eles também tiveram acesso a perícia ao lado pericial em que o médico disse sobre as circunstâncias da morte da Alice e aquilo tudo foi muito horrível como eu disse eles conseguiram confirmar que ela foi atacada dentro do carro no lado do banco do passageiro do carro dela que ela não morreu pela arma do crime que ela tinha na verdade os disparos foram feitos quando ela já estava dentro do carro e infelizmente ela teve aquela morte horrível e eles ainda tentaram queimar o corpo e todas as evidências mas eles não tiveram sucesso os policiais eles fizeram uma força tarefa e foram ao encontro do terreno na verdade ele estava numa loja de tatuagem ele estava ali fazendo uma tatuagem conversando com os amigos dele ele estava vivendo sua vida normalmente como se nada tivesse acontecido como se ele não tivesse feito nada quando os detetives chegaram no local ele disse o que vocês estão fazendo aqui porque vocês estão aqui e eles disseram então que eles tinham provas que mostravam que ele era o responsável pelo que aconteceu com a Lince na madrugada do dia 21 de junho ele pareceu um pouco assustado naquele momento ele falou como assim como vocês sabem que sou eu não fui eu ele foi levado para a delegacia e claro que os detetives disseram a ele tudo o que ele sabia até então as provas que eles tinham e ele ficou calado desde esse momento porque é claro ele não queria criar nenhuma prova contra si eles dizem para ele então que ele poderia dizer quem era a pessoa que estava com ele naquele dia e que o ajudou naquela ação ele disse que não sabia de quem que eles estavam falando só que os detetives viram que pelo registro telefônico dele ele havia feito uma ligação para um homem chamado Troy Bernardo então eles chegaram até o Troy eles chamaram para dar um depoimento inclusive ele foi com o advogado e ele disse que estava levando o advogado pois ele sabia tudo o que estava acontecendo e ele sabia que o Thel poderia dizer que ele que teria feito aquilo mas que na verdade ele estava no apartamento do Thel quando a Lintz foi até lá e ele lembra do Thel ter ameaçado de ter perseguido até o carro dela mas que ele não tinha nada a ver com aquilo que quando ele viu aquela situação ele foi embora e ele não sabe exatamente o que aconteceu depois mas os policiais receberam uma ligação anônima de uma pessoa que disse que ter visto aquele carro abandonado ali perto do parque Six Flays que era um parque antigo da região onde o carro foi encontrado e ela disse que ela viu dois homens no local e que inclusive ela viu eles correndo saindo de perto daquele carro preto e entrando no Jaguar então ele sabe que o Troy tinha o Jaguar então ele esteve sim na cena do crime e ele viu tudo o que aconteceu porque ele esteve no local então ele não quis dizer mais nada quando ele foi questionado com relação a isso ao fato dele ter sido visto no local então com todas as informações que tinham até ali inclusive com os dados da perícia a questão do DNA de impressões digitais que foram encontradas no caso no carro tanto o Troy quanto o Theo eles foram acusados e eles foram levados ao julgamento em 17 de setembro de 2018 ou seja três anos depois que esses homens eles foram presos existe hoje até uma página no Facebook chamada Justiça para Lince e Marie em que há muitas informações inclusive sobre o julgamento o Theo e o Troy eles foram acusados de tirar a vida sequestro em segundo grau e também de obstrução de justiça o Troy ele também foi acusado por cumplicidade inicialmente os dois se declararam inocentes eles disseram que não tinha nada a ver com aquilo só depois que o Theo ele decidiu que se declarar culpado de homicídio culposo e ele recebeu um acordo judicial sendo condenado a 40 anos de prisão o judiciário também tentou fazer com que Troy aceitasse um acordo judicial mas ele disse não e ele decidiu ir ao julgamento e talvez isso não tenha sido uma boa ideia uma vez que ele acabou pegando prisão perpétua por assassinato em segundo grau sequestro e obstrução de justiça a Jolene ela não se conteve quando viu o julgamento ela disse que desejava que eles ficassem na cadeia para o resto da vida e que o outro também deveria ter recebido prisão perpétua e ela fala que ela queria que os dois fossem assombrados o resto da vida deles porque ela seria assombrada o resto da vida dela depois de ouvir aquela ligação do 911 que a filha dela fez para a polícia aquilo era desesperador ela como mãe não se imaginava numa situação pior a sua filha pedindo socorro e ninguém podendo ajudá-la nem mesmo ela e aquilo é de cortar o coração ela acorda todos os dias da vida dela pensando naquilo lembrando naquilo é muito triste esse caso porque a Lindsay era uma pessoa cheia de vida ela era uma jovem mãe de 31 anos ela só queria viver a vida dela conquistar as coisas dela se divertir com os amigos ela se sentia muito segura com relação a tudo talvez isso tenha prejudicado de certa forma porque a gente nunca sabe o que as pessoas elas são capazes de fazer ela considerava tanto o Troy quanto o Thel na verdade seus amigos na verdade ela considerava o Thel porque o que se sabe é que na verdade ela conhecia ele não conhecia o Troy e pelo que os detetives puderam apurar ela havia feito uma ligação para o Thel e havia combinado de ir até o apartamento dele e ela queria encontrar com ele era um rapaz muito bonito interessante e quando ela chegou lá o Troy também estava ela achou aquilo estranho e por isso ela deve ter fugido porque ela não queria se envolver com aqueles dois homens ela só tinha afinidade só conhecia o Thel então ela fugiu mas ela foi perseguida por eles talvez em algum momento em que ela estava correndo ela tenha deixado a chave do carro se cair então ela foi até o carro dela tentou se manter ali trancada enquanto fazia aquela ligação para o 911 mas eram dois homens contra uma mulher eles tinham muito mais força eles conseguiram entrar dentro do carro e o que os promotores fizeram como linha do que aconteceu é que no momento em que eles entraram dentro do carro eles tiraram a arma da mão dela eles ameaçaram e provavelmente ela deve ter sido né ter tido a região do pescoço constringida ali naquele local então depois eles vendo o que eles fizeram eles a levaram junto com o carro para aquela região abandonada que ficava próxima ao antigo parque Six Flags que era uma região antigamente muito movimentada porque tinha esse parque ele era enorme chamava a atenção de muitas pessoas mas depois do furacão Katrina aquele local ele ficou totalmente abandonado aquele parque ficou em ruínas ele nunca mais foi restaurado e aquela área apesar de ter uma estrada ser toda pavimentada ela era pouco frequentada porque não havia nada no local inclusive as pessoas iam ali justamente para ficar sozinhas ou fazer alguma coisa não tão lícita porque realmente não passava ninguém não tinha ninguém então eles deixaram ela ali no carro abandonada eles pegaram o corpo dela colocaram dentro do porta-mala quando então eles fizeram um disparo de arma eles encontraram várias balas ali dentro do porta-malas mas o que se sabe pela perícia é que esses tiros eles foram feitos depois que ela já havia perdido a sua vida e claro eles não queriam deixar vestígio tudo aquilo que aconteceu então eles pegaram o fluido de isqueiro jogaram todo o carro e esperavam que aquele carro ele ardesse em chamas só que isso não aconteceu na verdade eles acabaram fazendo muita fumaça e aquele carro não foi queimado apenas partes do corpo da Lince foi queimado porque eles jogaram esse fluido no corpo dela então no local esse líquido ele caiu o corpo foi queimado mas ainda assim dava pra reconhecê-la dava pra ver as suas tatuagens e os detetives conseguiram verificar que era ela pela foto da carteira de motorista e pela foto em que ela estava junto com o filho no crachá então esse crime muito horrível se esse carro tivesse pegado o fogo como eles tinham orquestrado se tivesse saído da forma como eles imaginavam talvez eles não tivessem chegado até essas pessoas porque quem conhecia a Lince e sabia que ela conhecia o Théo achava que eles eram amigos que eles ficavam enfrentando em algum momento mas que era algo normal paquera alguma coisa do tipo ele se mostrou tranquilo o tempo todo ele não parecia ser uma pessoa suspeita então seria muito difícil chegar até ele se não tivesse todas as provas se não tivesse as testemunhas se não tivesse as provas de DNA e as impressões digitais espero que vocês tenham gostado do caso de hoje já deixe um like siga o canal isso é importante também para que eu possa continuar atrasando novos casos e vídeos para vocês e até o próximo e até o próximo